Faz um colação, minha ferose Oi, Jesus, um colação, meu Deus Um colação que o meu bichinho fez Você fez um colação? Fez? Então faz outro pra me ver Faz Um triângulo, esse aqui você fez foi um triângulo? Foi um triângulo Oi, gente, um triângulo que ela fez Faz um quadrado Um quadrado Um quadrado Um quadrado Um quadrado Tira foto do quadrado Mamãe tá tirando foto do quadrado Agora faz No flor Faz uma flor Agora faz as pétalas da flor Que lindo Que lindo É Faz um coração, faz um coração aqui Gente, coração Cheiroso Uma bolinha Bolinha? Que assim Faz um coração aqui Faz? Que garçinho Um coração Um coração Você tá com o bracinho da dói? Deixa eu ver Deixa eu ver o bracinho da dói Oi, gente Você ingestou o bracinho? O médico ingestou, né? O médico que ingestou? O médico que ingestou. Ah, pra acabar o dodói, né, bebê? Aí o médico parou o seu bracinho? Parou? Olha, uma maçã. Olha, uma maçã. Quer comer uma maçã? Ah, não, obrigada. Mamãe não vai comer agora, não. Pode desenhar mais. Canta pro papai aquela musiquinha. Pai, você foi... Vem, papai. Vem, papai. Tá trabalhando. Canta aquela musiquinha pra ele, canta. Cadê aquela musiquinha que você sabe cantar pro papai? Pai, você foi... Beijão! Pai, você foi... Meu herói. Meu bandido. Pai, você foi... Meu herói. É João. É João? É João. Ó, cuidado, você cai. Você pescou? Pescou. Que tamanho que era o peixinho que você pegou? Deixa eu ver, o tachinho. Fala pra mim, que tamanho que era o peixinho. Hum? Que tamanho que é ele? Deixa eu ver, a gente corta. Tchau. Tchau. Tchau.